Música Tem várias etapas na formação. Primeiro, os educadores se conhecem. E nisso, os supervisores conhecem esses educadores. Esse é um processo muito bom, porque dá para ver qual é o cotidiano de cada educador. O trabalho que fica bem concentrado em formação durante o curso, ele não termina com a exposição aberta. A gente fica num trabalho de formação continuada. A gente continua com reuniões semanais com os meninos e umas pequenas reuniões diárias em que a gente vai orientando estudo e principalmente visita. Porque para muitos que nunca fizeram esse trabalho, é uma coisa completamente nova. gerir a dinâmica dessas pessoas que eles estão encontrando. Então, a gente conversa muito com eles depois das visitas. A gente vai levantando e colocando em evidências algumas estratégias que estão sendo elaboradas por eles próprios. A gente estabelece alguns roteiros e vai trocando os estudos. Então, acho que a função do supervisor nesse momento é muito mediar esse estudo um pouco do grupo. Eles próprios estão em pesquisas pessoais que a gente tenta colocar em evidência, em troca para se tornarem mais estratégias coletivas. Para que o problema de um possa ser solucionado por uma estratégia que o outro próprio elaborou. E o supervisor, ele é o profissional que tem esse privilégio de observar, de assistir a fisionomia do educador no minuto seguinte que ele deixou o grupo na saída. E eles vêm falar com a gente e a gente vai escutando, escutando, dando algumas devolutivas. E os contatos, sendo bons, sendo ruins, eles sempre são um aprendizado. E isso fica muito, muito na memória e na formação contínua desse educador. Então, um dia alimenta o outro que virá. É muito bonito. É muito diferente de você estudar arte sozinho, fechado, ou ler sobre. Porque é ver ali a relação que as pessoas têm, o que isso daí causa, qual é a reação que causa. Essa coisa da leitura conjunta, da gente ir lendo a obra junto. Sentir esse processo de descoberta acontecendo nas pessoas e na gente. Acho que isso é uma coisa que é muito forte para mim. De ver essa transformação em mim. Porque eu acho que o educador, ao se deparar com o público, ele sempre tem um pouco uma chance de atuar de uma forma mais transformadora no mundo. Fazer com que as pessoas tenham, no ambiente de arte, um contato com essa arte. E fazer com que as pessoas tenham um olhar um pouco mais sensível sobre o mundo que elas estão inseridas. Eu acho que é muito importante. Esse processo de transformação e de um tempo estendido, de uma relação estendida com as obras. Que a gente tanto fala com as pessoas e fala que elas têm que vir aqui mais de uma vez. Para mim isso está sendo uma descoberta, quase como se fosse de um outro tempo, de uma outra leitura muito mais estendida. Tanto isso quanto a relação com o pessoal que trabalha junto com a gente aqui, com o público. Para mim está abrindo toda uma outra dimensão do que é uma exposição de arte. De ver como a coisa se constrói em diferentes relações que permeiam a obra, que estão em torno da obra. Mas que vão muito além dela também. De ver como a coisa se constrói em diferentes relações que estão em torno da obra. De ver como a coisa se constrói em diferentes relações que estão em torno da obra.